Hoje eu vou dormir na casa da amante Hoje eu vou pra casa da amante Pra casa da amante Hoje eu vou pra casa da amante Pra casa da amante eu vou dormir com minha amante Sei que sou carinhoso Sei que sou muito gostoso Sei que vai ser bem gostosinho E ela é bem safadinha Se o mundo é pequeno pra nós dois Deixa isso pra depois Eu quero estar ao seu lado Vamos agora avançar Hoje eu vou pra casa da amante Pra casa da amante Pra casa da amante Hoje eu vou pra casa da amante Pra casa da amante Dormi com minha amante Hoje eu vou pra casa da amante Pra casa da amante Pra casa da amante Hoje eu vou pra casa da amante Pra casa da amante Eu vou dormir com minha amante Hoje eu vou pra casa da amante Hoje eu vou pra casa da amante Pra casa da amante Pra casa da amante Dormi com minha amante Sei que sou carinhoso Sei que sou muito gostoso Sei que sou muito gostoso Sei que vai ser bem gostosinho E ela é bem safadinha Se o mundo é pequeno pra nós dois Deixa isso pra depois Eu quero estar ao seu lado Vamos agora avançar Hoje eu vou pra casa da amante Pra casa da amante Pra casa da amante Oi! Hoje eu vou pra casa da amante Pra casa da amante Eu vou dormir com minha amante Tomei aí, hein Hoje eu vou pra casa da amante Pra casa da amante Pra casa da amante Hoje eu vou pra casa da amante Pra casa da amante Eu vou dormir com minha amante Vamos embora! Bora pro reggae!